Como esquecer você, se é metade do meu coração Volta pra aquecer o frio da solidão Amor, precisa tanto entender Quando a gente ama, fica cego Como esquecer você, se é metade do meu coração Volta pra aquecer o frio da solidão Amor, precisa tanto entender Quando a gente ama, fica cego Eu sofri pra valer, foi difícil essa hora Quando você me falou, não dá mais Não acreditei, mas o tempo passou e você sentiu faltar Daquelas noites tão quentes do nosso calor Me ama, eu te amo Me arranha, eu te arranho Me joga na cama, que eu te jogo também, então vem, então vem Me abraça, eu te abraço Me beijo, eu te beijo Não vamos ficar tão distante se a gente se amar Como esquecer você, se é metade do meu coração Volta pra aquecer o frio da solidão Amor, precisa tanto entender Quando a gente ama, fica cego Eu sofri pra valer, foi difícil essa hora Quando você me falou, não dá mais Não acreditei, mas o tempo passou e você sentiu faltar Daquelas noites tão quentes do nosso calor Me ama, me ama, eu te amo Me arranha, eu te arranho Me joga na cama, que eu te jogo também Me abraça, eu te abraço Me beijo, eu te beijo Não vamos ficar tão distante se a gente se amar Me ama, eu te amo Me arranha, eu te arranho Me joga na cama, que eu te jogo também, então vem, então vem Me abraça, eu te abraço Me beijo, eu te beijo Não vamos ficar tão distante se a gente se amar Me ama, eu te amo Me arranha, eu te arranho Me joga na cama, que eu te jogo também, então vem, então vem Me abraça, eu te abraço Me beijo, eu te beijo Não vamos ficar tão distante se a gente se ama Me ama, eu te amo Ela, eu te amo Me joga na cama Que eu te jogo também, tão bem Te abraço, eu te abraço Me beijo, eu te beijo Não vamos ficar tão distante se a gente se ama Me ama, eu te amo Me arranha, eu te arranho Me joga na cama Que eu te jogo também, tão bem, tão bem Te abraço, eu te abraço